Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Aproveite e conheça a nossa fanpage no Facebook, Boa Viagem Bontijeiro, SP. Tchau, tchau. Vai com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.